É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se não me engano agora, vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doeste em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave agora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora